Olá, pessoal! Nessa aula vamos falar sobre a composição étnica do Brasil. Nós sabemos que raças, para se referir à espécie humana, é um termo errôneo. Raças não existem. Existe uma única raça, porque raça, cientificamente falando, quer dizer aquilo que é único. Então, a única diferença, a única raça que existe, que nos diferencia dos demais animais, é a raça humana. Mas há as etnias. No Brasil, três etnias foram fundamentais para a formação do brasileiro. A primeira etnia que contribuiu com suas especificidades, com suas particularidades, para a formação da etnia brasileira, foi o branco europeu. O branco europeu trouxe consigo a sua identidade. Nós sabemos que o branco europeu já tinha um comportamento que nós chamamos de burguês, um comportamento individualista, era monoteísta, diferente do índio e do negro, que são elementos que também vão compor a nossa etnia brasileira. O branco europeu já tinha uma concepção de propriedade privada. Então, o branco europeu já não vivia numa comunidade chamada primitiva. A comunidade primitiva é uma comunidade sem Estado-governo. O branco europeu adquire a concepção de propriedade privada a partir do século XV, genericamente falando, porque até o século XV não havia nem mesmo a concepção de propriedade privada para a família, o meu filho, o teu filho. As crianças eram criadas pelo grupo. Tudo pertencia a todos. Então, o individualismo exacerbado ainda não surgia, não tinha surgido até o século XV. Com a concepção de casamento, do contrato do casamento a partir do século XV, a concepção de propriedade privada se faz presente. Então, o europeu traz consigo essa concepção burguesa, essa roupagem que para ele também era nova, já que na história as coisas não mudam de uma hora para outra, mas elas demoram para mudar. Nós chamamos isso de processo, de dialética. Então, aquilo que surge é algo novo, que precisa ser entendido de uma forma muito aprofundada. O branco europeu, ele já possuía uma concepção antropocêntrica. Ele também já tinha experimentado algumas inovações científicas lá na Europa. Algumas concepções que antes eram aceitas, já não tinham crédito nessa sociedade do século XV. Por exemplo, a concepção geocêntrica, a terra no centro. Para a igreja, essa concepção era aceita, a igreja católica medieval. Por quê? Deus era quem dominava a terra. Então, a terra, ela tinha que estar no centro, porque o homem é semelhança de Deus. Só que alguns cientistas começam a questionar essa concepção geocêntrica. E eles vão pregar o heliocentrismo, o sol no centro de tudo. Ou seja, é a terra que gira em torno do sol, e não o contrário como se pensava. Todas essas novas concepções faziam parte dessa identidade do branco europeu. Ele se achava superior por causa disso. Primeiro se dizia ser superior desde o seu nascimento, porque a sua etnia era branca. Depois se dizia ser superior porque conhecia a verdadeira religião, que para ele era o cristianismo. E também se dizia superior por ter uma concepção desenvolvida da arte, do campo tecnológico. Enfim, o europeu, ele justificava a sua supremacia por causa disso, dessas coisas que eu acabei de elencar. Um outro componente que vai ser importante para a formação da nossa etnia brasileira é o indígena. Então, o indígena, ele é o verdadeiro dono da terra, ele é quem traz para nós a maior parte dos nossos comportamentos, por exemplo, o de tomar banho cotidianamente. Esse hábito nós não adquirimos do branco europeu, que, aliás, não tinha esse hábito de se banhar todos os dias. O indígena é quem ensinou o europeu a fazer isso. E tantas outras coisas que nós realizamos atualmente, que o indígena que nos deixou esse legado. E também um outro componente importante na formação da nossa nação brasileira foi o negro. Indiscutivelmente, o negro tem uma participação sine qua non na nossa formação. O escravo, o trabalhador negro, o escravo, foi trazido de várias partes da África. E esses povos diversos trouxeram consigo também a diversidade cultural, a diversidade no comportamento. Isso faz com que o brasileiro tenha essa alma que é admirada por todo mundo. E vários estrangeiros vêm até hoje para o Brasil para perceber essa diferença que o brasileiro tem. Essa diferença, essa luz mesmo que o brasileiro tem pode ser explicada por esse processo étnico que se originou através da fusão do branco europeu, do índio e do negro. Vamos analisar a leitura a seguir. Mais que uma simples etnia, o Brasil é uma etnia nacional, um povo-nação, assentado num território próprio e enquadrado dentro de um mesmo Estado para nele viver seu destino. A uniformidade cultural e unidade nacional, que são sem dúvida a grande resultante no processo de criação do povo brasileiro, não deve cegar-nos, entretanto, para disparidades, contradições e antagonismos. A façanha que representou o processo de fusão racial e cultural é negada ao nível das relações sociais, opondo à unidade cultural comum a dilaceração do povo, por uma estratificação classista de nítido colorido racial e do tipo mais cruamente desigualitário. Temos que ressaltar que a fusão dessas três matrizes étnicas principais, que é a indígena, a europeia e a africana, não foi harmoniosa, porque sempre há uma violência cultural por detrás dessas fusões. Então, um elemento que se julgava superior era o europeu, que vai tentar destruir concomitantemente as culturas indígena e africana. Um exemplo que eu cito de destruição, de exploração cultural, é a primeira missa no Brasil. Foi realizada no dia 26 de abril de 1500. Ela foi celebrada em latim, o padre ficava de costas para a assembleia, os indígenas ficaram ao redor, olhavam a cruz e não entendiam o que era aquilo, o que era aquele ritual. Tem até um documento que narra que um dos indígenas, depois de visualizar muito o que era a missa e não entender, e não conseguir compreender aquele ritual, pergunta a um dos europeus o porquê eles tiveram a coragem de matar o próprio Deus, quando eles observaram a representação de Jesus Cristo crucificado. Portanto, toda fusão cultural é traumática. A aculturação é inevitável. O europeu, o português, quando chegou aqui no Brasil, ele não representava uma raça pura, porque raça pura não existe. Mas o português já tinha uma fusão cultural do árabe, do judeu e de tantos outros povos que habitaram a Península Ibérica. Assim, ele também já trouxe vários elementos culturais que não eram próprios da sua cultura matriz. O elemento indígena. Nós vamos falar dos verdadeiros donos do Brasil, os indígenas. Os indígenas tinham uma concepção de vida muito bonita e muito diferenciada da concepção burguesa europeia. Os indígenas ainda viviam na comunidade chamada primitiva, que era uma comunidade que não tinha classe sobre classe. Ou seja, havia a inexistência de classes. E com a inexistência de classes na comunidade primitiva, nós temos também a ausência do Estado-governo. Tudo é de todos dentro de uma comunidade primitiva. Vocês podem me perguntar se o cacique não representava o líder da tribo. E por isso, se assim for, essa comunidade tinha uma classe que mandava sobre os demais. Eu posso garantir a vocês que o cacique não representava um líder que deveria ser respeitado e que deveria ser obedecido por todos. O cacique tinha sua função, como todos os habitantes da tribo também. Então, nenhuma função era mais importante que a outra. O cacique tinha uma função interessante, que era a função de conselheiro. Ele aconselhava. No entanto, os membros da tribo não precisavam obedecer os seus conselhos. O cacique era ouvido porque era o mais velho, o mais experiente. E nas comunidades primitivas, a propagação das experiências é muito importante. Só que quando havia uma cisânia, uma briga entre membros da tribo, e o cacique era chamado, os membros da tribo não precisavam obedecê-lo. E muitas vezes os seus conselhos eram descartados. E as cisânias, os prélios, eram resolvidos entre os membros envolvidos nos conflitos. O povo indígena cultuava a natureza. É interessante quando o antropólogo Darcy Ribeiro, através de seus estudos maravilhosos sobre a formação étnica brasileira, narra que é difícil para o indígena separar o que é natural, o que é concreto, do que é sobrenatural. Então, para o indígena, a espiritualidade, os espíritos, eles estão presentes em todos os lugares. Tanto é que seus deuses representam forças da natureza. Então, é o deus do trovão, é o deus da chuva, é o deus dos rios. Tudo para eles está ligado. Eles não veem uma separação de nada. E até confundem coisas que pertencem, que deveriam pertencer supostamente ao plano espiritual, com o plano concreto. O cacique é esse homem velho, esse homem experiente, que tem um dom de se comunicar com esses seres espirituais, com esses seres invisíveis. E por isso que ele é respeitado. Mas, ressalto, ele não era um líder que mandava, um líder que vilimpendiava os seus membros. Não, ele era um líder que compartilhava as suas experiências com os demais membros da tribo. Eram povos muito criativos, criavam as suas próprias crenças, os seus próprios mitos. E a educação também era uma coisa invejável, porque os chamados curumins, as crianças, aprendiam com as experiências, o que hoje a pedagogia atual chama de conhecimento empírico. Atualmente, queremos retomar esse conhecimento experienciado, esse conhecimento que se dá na vida, na realidade, e negar a reprodução do conhecimento. Porque, atualmente, a nossa sociedade não cria muito. Os nossos intelectuais não criam. Eles copiam o que já foi feito, o que já foi falado, por causa do tempo que nós não temos mais para criar. Então, os povos indígenas são povos muito criativos, porque eles tinham tempo para criar as suas próprias crenças, para dividir as suas histórias, para repartir os seus conhecimentos empíricos. Características gerais dos povos indígenas. Os indígenas andavam nus, mas não viam nisso uma situação vexatória ou pecaminosa, como foi a concepção europeia, quando vislumbraram a nudez dos indígenas. A propriedade material era uma coisa interessante também de se analisar na cultura indígena. Eles não acumulavam coisas a mais do que necessitavam naquele dia. Então, se eles precisavam de pouca lenha para cozer um alimento, eles pegavam poucas lenhas, só aquilo que eles necessitavam. Então, não havia o senso de acumulação. Eles tinham certeza que a Mãe Natureza estaria lá no dia seguinte para sanar as suas necessidades, em relação à caça, à pesca e tudo o que eles precisariam para sobreviver. Nações, tribos e aldeias. Os indígenas habitavam casas de sapé ou de palmeira chamadas ocas. Havia no centro uma parte livre denominada o cara, que era onde eles se reuniam para fazer os seus rituais e festas e também compartilhar experiências. Um conjunto de ocas formava uma aldeia. Um conjunto de aldeias formava uma tribo. E um conjunto de tribos formava uma nação indígena. Divisão do trabalho. Havia também uma divisão do trabalho na tribo, mas não para submeter um grupo ao outro. As mulheres tinham a função de cuidar das crianças, da casa e também da agricultura. Os homens, eles iam para a guerra, eles caçavam, faziam trabalhos mais braçais que precisavam da força masculina para isso. A divisão do trabalho por intermédio dos gêneros, feminino e masculino, nas comunidades primitivas, explica o legado que nós temos até hoje, do homem falar menos do que a mulher. Então o homem, ele saía para caçar e tinha que ter silêncio, senão a caça fugia. A mulher saía para o cultivo dos alimentos, para a agricultura e levava consigo as amigas. E lá ela podia conversar. E conversavam o dia inteiro. Então é uma questão cultural que explica essa diferença entre homens e mulheres. Família e casamento. Nas comunidades indígenas, havia duas formas de relação afetiva. A primeira correspondia à poligamia. Havia família poligâmica na comunidade indígena. Um homem que podia se relacionar com mais de uma mulher. E também havia a família monogâmica. Um homem que se relacionava com uma única mulher. Então isso era permitido na comunidade indígena. Guerra e antropofagia. Esse é um ponto importante que devemos analisar criticamente. Quando os europeus vieram ao Brasil, eles chegaram a presenciar atos de antropofagia, ou seja, canibalismo. Não eram todas as tribos que executavam, que realizavam a antropofagia. A principal tribo que realizava a antropofagia era os Tupinambás. Mas o fato é que a visão eurocêntrica também sujou esse ritual indígena. Nós temos que entendê-lo como uma possibilidade de trazer benefícios ao grupo. O canibalismo era um ritual que era feito em época de guerra. A tribo que perdia era aniquilada. E o guerreiro que tinha demonstrado maior coragem teria seu corpo devorado. Isso porque, na concepção indígena, aquela alma seria adquirida por aqueles que consumissem o corpo daquele guerreiro tão corajoso. A alma representava a coragem daquele guerreiro. E para conseguir aquela coragem, era necessário devorar a sua carne. Era uma forma também de aprisionar a alma do guerreiro para sempre. Porque quando eles acreditavam que devorando a carne daquele guerreiro, o espírito dele ficaria preso. E assim eles se vingavam mais ainda da tribo inimiga. Vamos ouvir o trecho a seguir. Qual era a concepção eurocêntrica acerca do canibalismo? Um ritual que não era tão praticado como o canibalismo passou a ser visto como uma abominação constante pelos europeus. Essa é a visão eurocêntrica da antropofagia. Hans Staden, por exemplo, veio ao Brasil no período colonial e retratou esses situais de canibalismo. Quando essas representações eram vistas na Europa, todos pensavam que os indígenas realmente eram selvagens, abomináveis e demoníacos. E que por isso precisavam ser aculturados e aceitar a religião cristã como a única religião verdadeira. Uma pesquisa atual sobre os povos indígenas que existem no Brasil ainda constatou que as tribos indígenas perderam a sua identidade. Ainda há algumas tribos indígenas na região central do Brasil, Mato Grosso do Sul, enfim, nas regiões mais centrais do Brasil. No entanto, eles se vendem por bebida alcoólica, por drogas. E quando chegou a televisão nessas tribos, a ocara que anteriormente era utilizada para que eles pudessem contar as suas experiências, para que os mais velhos da tribo pudessem ensinar os mais novos, esse espaço hoje é utilizado para a televisão. Então fica a televisão ali e todo mundo se reúne para assistir os programas televisivos. Durante a noite, eles ficam discutindo o que passa, as novelas, até mesmo passou a discussão sobre o Big Brother e tantos outros programas. Enquanto os mais velhos ficam chorando do lado de dentro, porque a identidade foi perdida. O negro é um elemento muito importante na formação étnica do brasileiro. O africano foi trazido ao Brasil para trabalhar como escravo, trabalhador escravo, nas fazendas de cana-de-açúcar e posteriormente trabalharam também, de uma forma compulsiva, nas fazendas de café aqui no Brasil. Os europeus utilizavam justificativas muito pouco aceitas, muito pouco confiáveis em relação à escravidão do negro. Como os europeus tinham que ratificar a importância da religião, eles pegavam trechos da Bíblia para ratificar a submissão do negro em relação ao europeu branco. Eu vou citar agora duas justificativas bíblicas utilizadas pelos europeus para ratificar a dominação em relação ao negro. Uma delas se encontra no livro do Gênesis, quando Noé estava com seus filhos Sem, Jafé e Cã e começa a beber o vinho. E ao beber o vinho ele fica embriagado. Quando ele sai, Cã vai atrás dele e ele tira as roupas e o seu filho observa a nudez do pai e vai ironizar o pai junto dos seus irmãos. Conta para os seus irmãos, de uma forma galhofeira, o que o pai fez. No dia seguinte, os irmãos de Cã contam para o pai a ironia do seu irmão. E Noé fica muito irritado com Cã e diz Cã, você será o escravo dos escravos de seus irmãos. Segundo os europeus, os negros eram descendentes de Cã e por isso podiam ser submetidos, podiam ser escravizados. Outra justificativa bíblica para a escravidão também se encontra no primeiro livro do Gênesis. É a história de Abraão e Sara. Sara era estéreo, não podia gerar, conceber um filho para o seu marido Abraão e chama a sua escrava Agar para que ela pudesse copular com seu marido, engravidar dele e dar o seu filho para ela. E ela faz isso. Agar, então, tem um filho de Abraão, chamado Ismael, só que logo depois a Bíblia conta que Sara recebeu uma graça e engravidou do marido. E ela fica enciumada. E então ela dispensa a escrava, expulsa a escrava e o seu filho Ismael. E eles vão para o deserto. Os europeus dizem que os negros eram descendentes de Agar. Que Ismael vai liderar, segundo a Bíblia, o povo do deserto. E então essa era mais uma justificativa para a escravidão. O negro era transportado de uma forma desumana. Ele vinha da África para o Brasil dentro dos porões do navio. Eles eram todos acorrentados e não podiam sair durante cinco, seis meses daquele porão. Os europeus abriam uma portinha que ficava sobre o porão e lá eles jogavam a comida, a ração. E quem abria a boca e pegava naquela hora, muito bem. Quem não conseguia fazer isso, morria de fome. Muitos morriam ali dentro dos porões, acorrentados ao seu amigo. Só que os europeus, os portugueses, não desciam para retirar o cadáver. Então aquele cadáver ficava se deteriorando junto com os vivos. A situação era bastante precária. Eles faziam as suas necessidades fisiológicas ali mesmo nos porões. Quando eles chegavam ao Brasil, muitos já tinham morrido. Mas os portugueses não se importavam com isso. Porque o trabalhador negro escravo não era considerado alguém que tinha alma. Um ser humano. E sim uma mercadoria sem valor. É por isso que os navios negreiros também tinham outro nome. Tumbeiros. Ou seja, túmulos. Vamos prestar atenção num trecho, numa citação do brasilianista Skidmore sobre o negro aqui no Brasil. Os africanos que eram capturados e enviados ao Brasil colonial vinham de diversas regiões da África Central e do Sudoeste. Essas regiões abrigavam amplas diferenças linguísticas e culturais, trazendo muitas diferentes tradições africanas. Essas diferenças podem ainda ser percebidas, por exemplo, nas variações de práticas religiosas afro-brasileiras no Brasil atual. Nós sabemos que o negro resistiu à escravidão. E foram várias formas de resistência. Muitas mulheres abortavam seus filhos para que eles não fossem escravos como ela. Outros praticavam o suicídio. E também havia uma forma de resistência interessante, que era o canto. Isso mesmo. Os negros cantavam no seu dialeto original, amaldiçoando seus senhores. Enquanto os senhores achavam que eles trabalhavam felizes, na verdade, por intermédio do seu canto ritual, eles pediam para os orixás matarem os seus senhores. Muitos fugiam das fazendas e se encontravam em lugares ermos, onde eles formavam os chamados quilombos e se transformavam nos quilombolas. Ali era uma sociedade igualitária, onde eles podiam executar a sua cultura, realizar os seus rituais, suas crenças, a sua identidade, sem nenhuma preocupação, sem nenhuma exploração. Vamos ver o texto a seguir sobre os quilombos. Os quilombos, ou seja, estabelecimentos de negros que escapavam da escravidão pela fuga e recompunham no Brasil formas de organização social semelhantes às africanas, existiam há centenas no Brasil colonial. Nós sabemos que o maior quilombo que já existiu foi o quilombo dos Palmares, liderado por Zumbi. Nós temos que lembrar essas resistências que os povos dominados tiveram concernente à sua dominação. Nós temos que negar a passividade, a suposta passividade dos povos dominados. São vários os legados da cultura africana aqui no Brasil. Por exemplo, a gastronomia, a capoeira, a dança, a musicalidade, a religião e tantas outras coisas. Mas o legado importante que o negro deixou, nós vamos falar agora. A miscigenação, uma contribuição para a língua portuguesa. O negro contribuiu para a propagação do idioma português aqui no Brasil. Quando os europeus chegaram aqui no Brasil, eles perceberam que as tribos indígenas tinham uma língua matriz, um idioma matriz muito semelhante, que era o tupi-guarani. Então, para dominar esses povos, os europeus procuraram compreender o tupi-guarani. Só que, quando o europeu trouxe o africano para o Brasil, ele percebeu que esse africano pertencia a várias tribos e que eles não tinham uma única raiz linguística. Assim, era impossível compreender esses vários dialetos. Dessa forma, o negro, ele aprendia os comandos dados pelos feitores, pelos capatazes nas fazendas, e, assim, ele pôde aprender também a língua portuguesa. Como o trabalhador negro escravo correspondia à base da sociedade brasileira, ele foi o responsável pela propagação da língua portuguesa. Essa foi uma contribuição muito importante do negro para a nossa nação. Havia dois tipos de negros que chegavam ao Brasil. Um era denominado boçal e o outro ladino. O boçal, na verdade, era o recém-chegado ao Brasil. Era aquele que desconhecia a língua portuguesa. Portanto, ele era excluído até mesmo pelos demais que já conheciam a língua portuguesa e que eram denominados ladinos. Os ladinos, por terem a aproximação com a língua portuguesa, por compreenderem a língua portuguesa, trabalhavam nas casas, na casa grande, as mulheres trabalhavam na casa grande, executavam outros tipos de serviço e eram mais caros. E os boçais, eles eram menos caros porque teriam que aprender o idioma português. O africano era politeísta. Ele acreditava em vários deuses e queria continuar cultuando os seus deuses, os seus santos, os seus orixás aqui no Brasil. Só que os europeus viam esses rituais como abominações. Para isso, o africano foi partir, teve uma ideia maravilhosa, que era incorporar os deuses católicos nos seus rituais africanos. Então, por exemplo, Nossa Senhora das Graças representava Iemanjá, Santa Bárbara representava Iansã, e assim por diante. Quando eles iam à missa para adorar os deuses católicos, os santos católicos, na verdade, eles estavam adorando os seus antigos deuses. Um outro elemento surge como resultado desse amálgama da etnia, de várias etnias, de vários povos, que é o mameluco ou o brasilíndio, como chama o antropólogo Darcy Ribeiro. O brasilíndio ou mameluco era o filho do índio com o branco europeu. Só que o branco europeu o rejeitava por ele não ser completamente europeu. E o índio também o rejeitava por ele não ser completamente índio. Nessa ninguém-dade, como diz Darcy Ribeiro, o mameluco tinha que buscar uma identidade para si. E o mameluco, ele representa o primeiro brasileiro. Ou seja, ele nem era totalmente índio, nem totalmente europeu. Vamos ver um trecho que vai complementar essa minha fala sobre o mameluco ou os brasilíndio. Seriam janízaros se prometessem fazer-se ágeis cavaleiros de guerra. Ou chipaios se covardes e servissem melhor para policiais e espiões. Castrados serviam como eunucos nos harens, se não tivessem outro mérito. Mas podiam alcançar a alta condição de mameluco se revelassem talento para o mando e a suzerania islâmica sobre a gente de que foram tirados. Nessa aula nós vimos a importância da junção das três raízes étnicas principais que formaram o povo brasileiro, que é a matriz étnica indígena, europeia e africana. Para que você, aluno, possa aprofundar os seus estudos concernente à formação do povo brasileiro, eu indico o livro do antropólogo Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro, a Formação e o Sentido do Brasil, da Companhia das Letras. Bons estudos! Bons estudos! Bons estudos! Bons estudos! Bons estudos! Bons estudos! Bons estudos!